Para esse magistrado, é uma satisfação estar aqui hoje, aproveitando os registros da presença do magistrado. Eu faço questão, já vim aqui, fazia com júris, ou na Câmara do Fórum de Estado de Reforma, e foi cedido essa casa aqui. E isso demonstra essa parceria que o Poder Legislativo tem com o Poder Judiciário, e também com o Poder Executivo, uma parceria muito boa, inclusive com a instalação do Sejusca pela nossa comunidade, que é atento a pessoas que não têm condições financeiras de pagar o acesso ao pedido judiciário. Eu gostaria também de cumprimentar as rainhas, princesas, Luiz, em especial a Laís, que é um estagiário no Fórum. Eu gostaria também de cumprimentar o pessoal da loja repressônica, o meu servidor encargo, Ezequias, Vitória da Estagiária. Eu sei que esse reconhecimento que eu venho aqui hoje representado pelo Poder Judiciário, ele só é possível com pessoas que trabalham diuturnamente, que vestem a camessa do Poder Judiciário, como os servidores que estão aqui presentes hoje, mas que também não puderam pedir. Esse hoje deve ser feito, e sozinho eu não tenho condições de tocar essa tomada. E eles, realmente, quando eu cheguei, abraçaram a ideia de, na verdade, serenidade dos processos, de entregar uma prestação nutricional de qualidade para a população, e além de magistrado, eu sou servidor público que me paga nos salários, são os senhores. E recebei um reconhecimento do Poder Judiciário em especial, é muito gratificante para mim, e são representantes, ou, mas sobreleiros, e diante do processo, representam a sociedade formativa. Isso é, contente. Hoje, quando eu recebi a comunicação, quando eu recebia essa bonagem, eu fiz questão de vídeo, viajei o nosso lugar de toda Domingos do Sul para poder estar aqui hoje, e me sinto bem abraçado por toda a comunidade de Camacão, como disse o General Camilo. Aqui eu encontrei Amigos Encontrei Pessoas que me fazem Querer ficar aqui Inclusive recusei uma promoção Para outra comarca há um mês atrás Que me sinto bem aqui Sou bem acolhido E quero permanecer aqui por muitos anos Também gostaria Também gostaria de registrar Que o trabalho dos senhores vereadores É muito importante na nossa comunidade Às vezes eu vou correr aqui na Praça do Cacau E fico escutando a sessão que é transmitida Em vez de debates Isso é importante A gente está a par Dessas mudanças legislativas Esses projetos O vereador também É importante nós estentarmos lá Para que a gente possa Cada vez mais somar para a comunidade Nós servimos a população E iremos desempenhar cada vez mais Para que isso seja efetuado E que nós podemos trazer Uma sensação de segurança De paz e tranquilidade Para toda a nossa cidade e região Também gostaria de registrar aqui por último A presença da minha família Minha mãe Minha tia que sempre me acompanha Minha mãe é minha grande incentivadora E tenho certeza que eu só sou magistrado hoje Porque ela me incentivou E me apoiai em todos os momentos da minha vida E eu E o investimento está da hora Não consigo me alongar mais Todos já estão cansados E agradecer para utilizar Camacan Para os seus 58 anos Dizer que é uma cidade De população Guerreira Quando eu vim para cá Eu fui ler a história de Camacan Fui entender um pouco de Camacan E vi tudo o que se passou aqui Tudo o que se enfrentou aqui E os senhores continuam lutando Não desistem Isso é importante Isso é importante E o que eu puder somar Para a gente poder alavancar de novo Nessa cidade Nessa comarca Os senhores podem contar com ele O que é um judiciário Que sai de sempre De portas abertas A qualquer situação Muito obrigado E uma boa noite A mãe do Júlio, que se esqueceu. Boa noite. Prazer. Salveu. Tiente de auditório do doutor Filipe. Mais uma filmadinha. Mais uma filmadinha. Quando estamos aí, mais gostaria de pedir a compreensão de todos os presentes que nós acabamos e ganhamos pra gente. Que a sua permanência.